Não se preocupe com o que pensam de você Se preocupe com o que você é E o que você é andando se achar Ah, não se preocupe com o que vão falar Se preocupe com o que você precisa mudar Ou melhorar E você que sabe como começar Se preocupe com o que te faz dançar Te faz cantar Ou te animar Mesmo que eles digam é bobagem Viva apenas o que te reage Se preocupe com o seu coração Com cada palavra Cada emoção Não jogue ele a pessoas pobres Que nem conhecem Que as move Seja cheio de esperança Seja adulto e também seja criança Mas não use a imaturidade Com sentimentos que são de verdade Viva sorrindo Viva sorrindo Viva cantando Qual a palavra Cada emoção Não jogue ele a pessoas pobres Que nem conhecem Viva cantando Viva cantando Viva cantando Com Deus No controle de todos os planos Faça a vida Faça a vida Valer a pena Mas não arrisque tudo Por bobeiras Viva com Jesus A vida inteira Que nem conhecem Ele a pessoa Sônia E ela Obrigado.